Você sabe o maior erro de um afiliado iniciante? Sabe? Não, né? Eu sei, eu gravei esse vídeo especialmente pra você. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Javas Matias aqui. Se você não me conhece, eu sou um empreendedor digital. E neste vídeo eu quero te falar o maior erro de um afiliado iniciante. Então se você está começando agora no marketing digital e quer trabalhar como um afiliado profissional aqui nesse mercado, esse vídeo é pra você, porque eu errei muito, muito mesmo. E eu acho que com certeza a maioria de quem não está tendo resultado no início também está errando desse mesmo modo. Então preste atenção e fica nesse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho pro YouTube, mandar as notificações de vídeos novos meus pra você aí no canal do YouTube. E é claro também, conheça o Fórmula Negócio Online, que é o curso que eu fiz e recomendo, que está tudo aqui embaixo na descrição, junto com o meu mini curso gratuito. E é claro, os meus bônus, caso você adquira o Fórmula Negócio Online, através da minha indicação. Hoje os meus bônus têm mais de 4 módulos, mais de 13 aulas gratuitas. Assim que você adquirir o Fórmula Negócio Online, a Hotmart vai te enviar em até 7 dias todos os meus bônus, beleza? Antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, porque você estava procurando aí no YouTube, ou alguém te indicou alguma coisa assim sobre marketing digital, ou como trabalhar como afiliado, e você encontrou este vídeo santo meu aqui, seja bem-vindo aqui ao meu canal. E é claro que eu vou te explicar um pouquinho como funciona se você é afiliado e como é que é o marketing digital. O marketing digital, basicamente, você vai utilizar ele, o marketing digital é uma função aqui na internet, onde você vai usar ela basicamente para poder estar pegando o produto do produtor, ou seja, que está nas plataformas Eduzo, Hotmart, Monetize, Bright, tem acho que mais algumas outras, mas essas são as principais, e vai pegar esse produto com um link de afiliado, ou seja, um link que é só seu, onde a plataforma sabe que a comissão é sua, se foi feita aquela venda naquele produto, vai levar para o cliente, e então quando a cliente comprar, você vai ganhar a comissão. Então trabalhar como afiliado no marketing digital, basicamente é isso. E é claro, como toda a jornada aqui no marketing digital, no empreendedorismo, no mercado novo, existem muitos percalços, existem muitas objeções, existem muitos problemas, e entre alguns deles existe um grande, um muito grande. E esse problema é o que faz muitos afiliados iniciantes aqui no marketing digital acabar desistindo do mercado. Por quê? Porque tipo, não consigo resultado, ele está errando tanto, não teve ninguém, não teve nenhum vídeo, ninguém explicando algumas coisas. A pior coisa do mundo é você estar com dúvida, não ter ninguém perto de você para explicar, e quando você joga na internet, no Google, no YouTube, tentando perguntar para alguém, ou tentar achar um vídeo explicativo sobre qual é o maior erro, o que não pode fazer, você não achar nada, só achar estratégia, estratégia, estratégia. E nesse mercado, o que tem de gurus aqui é muitos, então toma cuidado. Eu mesmo gosto de fazer vídeos, principalmente com estratégias, mas principalmente em coisas que você não pode fazer para não errar, e principalmente erros grandes, porque isso faz você desistir sim. Eu conheço pessoas que desistiram e tinham um potencial incrível de ganhar dinheiro aqui na internet, simplesmente porque quando perguntou lá qual é o maior erro de trabalhar como afiliado ou iniciante, eu quero que esse vídeo seja o específico para você e que te ajude a não desistir desse mercado. O maior erro que você pode cometer aqui como afiliado iniciante é esse. Querer ser um profissional sem curso nenhum. Quando isso você tem um canal no YouTube que é um canal gratuito, que não é uma aula, que não é um curso, tudo bem. Eu também falo isso, é por isso que eu sempre recomendo para você o meu mini curso gratuito e o Fórmula Negócio Online que está aqui embaixo, tá? E é claro, tem toda a minha estrutura para poder estar te dando dicas, assim como existem outros players tops aqui no mercado que também te dá tudo isso que eu te dou. E uma coisa, nada vem assim totalmente de graça. Então assim, consegue entender o mercado no YouTube? Consegue. Você consegue esclarecer algumas dúvidas? Consegue. Consegue ver alguns tutoriais para mexer em alguma ferramenta? Consegue. Cara, você consegue fazer muita coisa aqui do absoluto zero sem gastar nada, apenas com vídeo no YouTube? Consegue sim, senão eu não estaria usando o YouTube para poder estar te ajudando. Porém, resultados no Marketing Digital foi através de um curso, tá? E não é porque eu indico o Fórmula Negócio Online para vocês, não. Você pode comprar qualquer outro curso. Mesmo vendo essa dica minha, você pode comprar o curso de quem você quiser. Mas eu digo para você, faça um curso, cara, e não tenha medo de investir. Eu não vejo ninguém, e não é só no Marketing Digital, na vida, que cresceu uma empresa, um comércio, alguma coisa, sem investir em grana. Tem que investir, cara. Primeiramente, você tem que investir em duas coisas, eu acredito. O seu tempo, que eu acredito que o seu tempo vale ouro. Por exemplo, se você passar o dia inteiro na cama dormindo, você no final do dia não vai ter ganhado nada. Você não ganha nada, então o seu tempo vale muito, e depois do seu tempo você tem que investir dinheiro sim. Por quê? Porque com conhecimento você vai adquirir e vai fazer as coisas nas melhores formas. Por exemplo, você pode muito bem, ah, Jarbas, eu não quero gastar dinheiro agora. Tudo bem, só que vai precisar de tempo. Se você não quer gastar dinheiro, você tem que ter tempo, porque o processo é mais longo. Um curso nada mais é do que um encurtador de tempo. Você não tem tempo para ficar estudando coisas de graça na internet por muitos meses. Você quer resultado mais rápido. Então, compra um curso, entendeu? Um curso é um encurtador de todo aquele processo de pesquisa que você vai fazer na internet. Ele vai estar tudo ali no passo a passo, dividido em módulos, em aulas. E aí você vai pegar mastigado e vai aplicar. E a partir do momento que você se interessa no mercado, que você vai na plataforma que é gratuita, que você pega o seu link de afiliado de alguns produtos que você já se afiliou e começa a divulgar na internet, você é um afiliado. Agora, você é um afiliado fracassado ou um afiliado profissional? Um afiliado que faz as coisas na boquetagem ou que é uma coisa profissional? Então, tipo assim, existem detalhes aí que fazem você desistir do mercado. A maioria que desiste é um afiliado que não é profissional, que está com preguiça de fazer um site, de fazer um Instagram, de fazer um canal no YouTube, de investir dinheiro no mercado pago, de investir seu tempo. Então, todos esses afiliados que têm medo de investir, tudo isso, acaba desistindo. O principal erro de um afiliado iniciante é em não investir em nenhum curso. Invista em um curso. Terminou o curso, cara, da hora. Quero investir em mais um outro curso naquela área específica. Vá, vá, vá com tudo. Leia livros, faça curso. Eu mesmo já fiz três, quatro cursos de áreas específicas, mas eu indico o Fórmula Negócio Online porque é um completo que pega todas as áreas do marketing digital e, graças a Deus, eu escolhi esse curso para mim porque eu só tinha pouco dinheiro e eu tinha só um curso para escolher, não tinha 30 opções, eu tinha só um. O dinheiro era único e eu escolhi o Fórmula Negócio Online, não me arrependo até hoje. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, curta, compartilha ele, ativa o sininho para as notificações. E se você já me segue aqui no meu canal, não esquece de me seguir também nas outras redes sociais como no meu Telegram e no meu Instagram, Oficiales Matias Pro. Então, tudo aqui embaixo na descrição, junto com o meu mini curso gratuito, que é claro, também o Fórmula Negócio Online. E também, se você adquirir o Fórmula Negócio Online, lembrando, você vai ter acesso com área de membros e tudo mais ao meu bônus exclusivo, prêmio, que é quatro módulos, hoje eu tenho que estar com quatro módulos e mais de 13 aulas exclusivas prontinho para você que adquiriu o Fórmula Negócio Online, beleza? Então, valeu, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho